Boa tarde para todos. Boa tarde aos nossos internautas que, através da nossa rádio web, nos assiste e acompanha o desenvolvimento dessa tarefa de comemoração do aniversário da nossa rádio. Para nós, que somos da região norte, é uma honra muito grande e recebam aqui o abraço de todos os companheiros de Ideal da nossa região, que de lá vibramos pelo sucesso do movimento espírita em todas as partes do Brasil e espero que, de alguma forma, o meu sotaque de nortista não incomode tanto vocês. Multiplicam-se por todas as partes do planeta as notícias de que o fim do mundo está próximo. Nos diversos noticiários que se espalham pelas várias emissoras e vários meios de comunicação, observa-se o crescente movimento dos repórteres em identificar as mazelas que o nosso planeta apresenta. São as questões do meio ambiente, são os problemas da convulsão social, são os processos parecendo intermináveis dos conflitos, dos armistícios e da própria guerra, são os dramas familiares e os conflitos íntimos do ser humano que tomam espaços no noticiário, dividindo o tempo da exposição com a questão das drogas, da violência e da desagregação do próprio indivíduo. Todos esses sentimentos e todas essas notícias indicam, de alguma forma, para nós, que algo está acontecendo no planeta, que alguma coisa de muito particular deve estar acontecendo nos bastidores daquilo onde a sociedade se movimenta, que justifique a multidão dos dramas que nós observamos a cada dia. Nos templos religiosos, os movimentos não têm sido diferentes. De alguma forma, as religiões engrossam a fileira daqueles que levantam a bandeira de que o fim está próximo, até mesmo apoiado por algumas apresentações e discussões contidas no próprio Evangelho. Jesus, no Evangelho de Mateus, o seu capítulo 24, apresenta um discurso final chamado o seu sermão profético, aonde ali o Cristo apresenta um conjunto de dores e sinalizações de dramas que a humanidade iria passar nos anos que viriam e, de certa maneira, ali fica registrada a preocupação que a humanidade deveria ter com o seu destino e com a possibilidade de que o seu final assim chegasse. Jesus assevera que no final dos tempos haveria guerras e rumores de guerras, que as mulheres diriam umas às outras ai de vós as grávidas e que as pessoas procurariam se esconder nos campos para fugir da morte. Na sequência da ideia, nós vamos observar que o Novo Testamento, assim chamado, ou seja, o conjunto das obras que compõem o cânone cristão, nós encontramos um livro chamado Apocalipse. Apocalipse. Essa obra foi escrita por João, o evangelista, e apesar das pessoas acharem que Apocalipse significa fim das coisas, Apocalipse, em grego, significa simplesmente revelação. Quando eu tenho que dizer alguma coisa para alguém que ela não sabe, eu vou fazer a ela uma revelação. Mas se nós chegarmos com alguém e dissermos, eu tenho uma notícia apocalíptica para você, a pessoa vai achar que é uma notícia do fim de tudo, mas não é. Revelação é simplesmente uma revelação. E o evangelista João compõe um texto extremamente parabólico, cheio de muitos símbolos e muitas imagens, que até hoje os estudiosos se debruçam sobre ele, tentando identificar o que significam aqueles símbolos ali colocados no corpo do texto apresentado por João. De fato, é uma história cheia de muitas metáforas, de muitos símbolos e que, de uma certa forma, os leitores têm uma certa dificuldade de conseguir identificar o que cada um daqueles objetos representa. Mas, o texto de João, ele poderia ser resumido em cinco pontos fundamentais. o primeiro desses pontos no qual João se apoia é especificamente a questão do fim. João fala muito do fim, do final, do fim dos tempos, do fim da história, do fim das coisas. O que, na verdade, estaria oculto por trás de todas essas questões? João fala de um texto que ele é construído basicamente para falar sobre um final, que, teologicamente, se fala muito que é o final dos tempos. É assim, é Tito, o final dos tempos é a história do Apocalipse. O segundo ponto que João aborda muito no seu texto é a figura de Satan. Satanás, no final dos tempos, haverá de ter aí um acesso grandioso à humanidade, vai ter a condição de contribuir com a sua ação em diversos lugares do mundo, fazendo um trabalho que seria uma perturbação coletiva e tal. E é interessante essa questão da figura de Satan, porque o cristianismo é uma doutrina que se apoia muito nas ideias judaicas. E, no judaísmo, a figura de Satan não existe. Se nós consultarmos a Torá, ou seja, o livro de Moisés, os cinco livros que compõem a base do pensamento judaico, a figura de Satan não está lá dentro. Quem teria tentado Eva no paraíso foi uma serpente. Satan não faz parte. Até porque, como os judeus, eles possuem apenas um único Deus, e sua reza principal diz assim, Shema Israel Hashem Eloquem Hashem Erhad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus, é eterno e Hashem Erhad. O Senhor, o vosso Deus, é único. Não há outro Deus. Não há ninguém para confrontar com o poder do Criador. Então, Deus reinaria de maneira absoluta. Ele não tem antagonistas, ele não tem nenhum opositor, ele não possui um outro poder que disputa com ele. Na visão judaica, a figura não existe. Existe no texto do Velho Testamento uma figura muito recorrente chamada Shaitan, que significa o adversário, o inimigo, que não necessariamente é uma pessoa espiritual, que é uma entidade desencarnada, que é um espírito, que é uma potência, um poder, alguma coisa assim. Inimigo é qualquer um. Então, segundo aquilo que o judaísmo coloca, a figura do inimigo, do adversário, pode ser o povo que vive ao lado e que você tem que se defender contra o inimigo, tem que se preparar contra esse inimigo. mas nós vamos encontrar no livro de Jó, que já foi um livro escrito após o exílio na Babilônia, a figura de Satã. E eu acabei de dizer que ele não faz parte do ideário judaico. É porque o livro de Jó, ele é uma grande parábola e ele foi escrito após o retorno do povo da Babilônia para Israel. Durante o exílio do povo na Babilônia, em que Nabucodonosor levou parte da população de Israel como escravo para servir à Babilônia, eles entraram em contato com o conhecimento babilônico. E lá na Babilônia, uma das religiões que vigia era a religião do maniqueísmo, que existem duas forças, o bem e o mal, que lutam e o homem está no meio desse conflito entre o bem e o mal. É o chamado maniqueísmo. E quando os judeus retornaram para Israel, eles retornaram contaminados com as ideias da existência de uma potência negativa que faria oposição ao Criador que antes de irem não existia. Ou seja, não está no arcabouço teológico típico do judaísmo. Ele não é uma figura que está presente dentro do ideário judaico. Mas ele é muito recorrente na questão cristã, principalmente na parte final, que seria o Apocalipse, onde nós encontraríamos efetivamente a contribuição do pensamento cristão na composição dessa ideia do bem e do mal e do julgamento do final de todas as coisas. Então, esse segundo elemento, o chamado Satan ou Shaitan, seria uma peça fundamental de toda essa questão. O terceiro ponto fundamental desse processo do Apocalipse é a conjunção de fenômenos naturais que acontecem, os famosos cataclismos. O livro do Apocalipse é uma relação longa de trovões, tempestades, furacões, tufões, estrelas que caem na terra, estrelas que caem no mar, destruição das fontes das águas, planetas inteiros que deságuam sobre a terra e um conjunto de fenômenos que levam à morte são guerras, fogo, tempestades, desgraças e essas desgraças elas são muito frequentes dentro do texto. É um outro ponto também muito recorrente dentro do texto do Evangelho, desse texto lá do Novo Testamento, do Apocalipse. Um quarto ponto também muito significativo dentro dessa questão do Apocalipse é a figura de um julgamento em que serão julgados os bons e os maus. E a figura de um julgamento ao final da existência física é uma história que atravessa o tempo desde a época dos antigos egípcios. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito existem várias menções a julgamentos que aconteciam na hora da morte em que os deuses julgavam as almas dos chamados mortos. Então eles colocavam uma balança de dois pratos e num dos pratos da balança se colocava uma pena de ganso e no outro prato colocava o coração do faraó. O coração do faraó tinha que pesar menos do que a pena de ganso. Se pesasse mais havia um deus egípcio que comia a alma do faraó e ele desaparecia. mas evidentemente que todas as figuras que são pintadas nos túmulos egípcios sempre o coração do faraó está mais leve do que a pena mostrando que ele foi absolvido e recolhido na morada dos deuses para a convivência com Osíris e com Ísis que seriam os grandes deuses do panteão egípcio. Então essa figura do julgamento da forma de sentenciar as pessoas escolhidas entre o bem e o mal ela está presente no ideário humano de todas as diversas culturas. É curioso nós observarmos que nenhum povo antigo deixou de ter uma religião. Todos os povos tiveram religião, todos. Medos, persas, cretenses, caldeus, egípcios, babilônios, sumérios, todos os povos antigos sem exceção tinham suas religiões e suas religiões todas elas estavam apoiadas em quatro pontos fundamentais. O primeiro dos pontos a existência de criador, de um criador ou de vários criadores e a sua própria criação. Um segundo ponto era a existência da alma, de um mundo espiritual e de uma relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Isso também todas as religiões tinham. Um terceiro ponto era uma regra de conduta apontando que o bem era bom de se fazer e o mal era ruim de se fazer. Não era bom se fazer o mal. E a quarta parte é esse julgamento. Todas as religiões antigas tinham essa questão desse julgamento em que se aferia no final o que se tinha feito, se era bom, se era ruim, o que os bons haviam feito dava a eles o condão de irem para um local bom e aqueles que haviam feito, de certa maneira, o mal estavam condenados para locais de sofrimento. Curioso é que essa estrutura de quatro pontos que a gente observa nas religiões antigas é muito parecida com a própria estrutura de O Livro dos Espíritos, porque um ponto fundamental dessas religiões era a existência de Deus e da própria criação. E a primeira parte do Livro dos Espíritos é Deus e a criação. Um segundo ponto fundamental de todas as religiões era a existência do Espírito. Essa existência do Espírito no Livro dos Espíritos é uma parte chamada a vida no mundo espiritual. uma terceira parte que todas as religiões têm é a questão das regras de conduta que no Livro dos Espíritos é chamado de as leis morais. E a última parte da discussão das várias religiões que é esse julgamento final confere com a última parte do Livro dos Espíritos chamado As Penas e Gozos aonde os Espíritos analisam os resultados da ação dos homens no cenário aonde nós nos movimentamos. Então, esse julgamento também é uma questão muito recorrente dentro das religiões e é uma parte também desse chamado Apocalipse. E o último desses pontos que o Apocalipse possui é a ideia de uma terra nova de uma nova Jerusalém que vai descer do céu. Ela tem, inclusive, a forma dela do que ela é composto ela é composta das doze pedras preciosas que são que representam as doze tribos de Israel. Então, a roupa do sub-sacerdote em Israel ela possuía doze pedras preciosas. Cada pedra representa uma das doze tribos. A nova Jerusalém que desce ela é feita de doze substâncias de doze objetos diferentes é jaspe é ouro é ametista que são exatamente referente às doze tribos que nós temos. Numa alusão de que todas as tribos vão morar nessa nova Jerusalém. Todo esse pensamento referente à questão do Apocalipse acaba nos levando a uma sensação de que, de fato, o final está próximo. Que nós estamos realmente vivendo um momento muito tormentoso no nosso mundo e que, inequivocamente, estamos caminhando para um final. e é nessa hora que a gente se indaga mas o que é que a doutrina espírita diz para nós quando ela se debruça sobre essas questões e quando ela analisa tudo isso que está sendo colocado nesse momento histórico que a gente vive e quais são as contribuições que ela pode dar para nós na interpretação efetiva que nós podemos fazer do mundo em que nós vivemos. nesse sentido o espiritismo ele traz inúmeras contribuições bastante positivas bastante racionais e confortadoras com relação a essa visão do nosso futuro. O primeiro desses pontos é que no Apocalipse o primeiro ponto fundamental dele é que nós estamos indo para o fim nós estamos indo para o final dos tempos que o mundo está indo para o fim e de certa maneira nem adianta querer consertar porque está acabando mesmo para que eu vou querer consertar um trem que já está indo para o buraco para o que eu vou fazer força para tentar consertar uma cidade que já sei que está se acabando um mundo que já não tem mais conserto então deixa aí já de uma vez já desceu e empurra a ladeira abaixo para ele terminar de cair é lógico mas a doutrina espírita tem uma visão diferente para a doutrina espírita nós não estamos vivendo o final dos tempos nós estamos vendo o final de um tempo e começo de outro porque a humanidade não é simplesmente a população da terra há uma ilusão muito grande segundo aquilo que a doutrina espírita põe quando dizemos assim a humanidade vai acabar porque para o espiritismo a humanidade não é a população do planeta terra a humanidade é a população do universo infinito então a população que existe no planeta ela é pequena em relação a multidão dos espíritos que existem de certa maneira a terra vai enfrentar alguns conflitos sim ela vai enfrentar mas quem vai estar enfrentando é uma pequenina fração da humanidade que habita especificamente este planeta mas o universo é infinito e existem espíritos em inúmeros outros lugares e nós não podemos tomar o universo por conta daquilo que acontece especificamente no nosso mundinho para o espiritismo portanto nós estamos vivendo sim um final de ciclo um final de tempo para começar outro porque o espiritismo diz que a vida se processa num contínuo a vida é uma sequência interminável e nós é que temos a ideia de dividirmos a vida como se ela fosse estanque como se ela tivesse início e fim uma questão que a gente gosta muito de fazer principalmente no grupo de jovens para a gente provocar as pessoas é uma pergunta que a gente faz dizendo assim qual é o contrário de morte e geralmente as pessoas quando a gente pergunta qual é o contrário de morte só pode ser vida lógico contrário de morte vida não é uma resposta doutrinária contrário de morte para a doutrina espírita é nascimento porque o contrário da partida é a chegada vida não tem contrário porque não existe não vida então nós é que temos essa ideia de que nós estamos no fim fim de que se a vida não termina não há término para o espiritismo nós estaremos fechando um ciclo da história e iniciando um outro ciclo da história fechando um capítulo daquilo que é a ocorrência sequencial do que acontece com a nossa história e inaugurando uma nova etapa do mesmo livro fazendo uma comparação poderíamos dizer assim quando nós estávamos lá atrás na pré-história que nós éramos nômades que nós andávamos de um canto para o outro sem saber o que era agricultura nem nada e de repente nós começamos a perceber que a gente plantando a semente que se comia nasceria uma árvore semelhante àquela que a gente comeu e que daria o fruto que a gente havia provado isso é uma descoberta extraordinária que revolucionou a história e o homem deixou de ser nômade e passou a ficar em um local só nesse momento em que nós fazemos isso a humanidade mudou de ciclo ela deixou de estar numa época e ingressou noutra porque enquanto nós éramos nômades a gente peregrinava atrás de comida nós não tínhamos noção de propriedade não tínhamos noção de estado as noções de família eram mais frágeis da feita que a gente descobriu a agricultura e se assentou num canto ah então ficou muito mais fácil para que as pessoas pudessem ter um sentimento de pertencimento e a população começasse a se fixar no local surgisse as cidades e depois a civilização florescesse então era fundamental que nós descobríssemos a agricultura só que a agricultura quando foi descoberta não foi posta no facebook não foi publicado no whatsapp por quê? porque não existia como saber então ela era descoberta num canto no outro não tinha aí alguém descobria ensinava para outros os outros aprendiam daqui a pouco aquele pessoal que tinha aprendido esquecia também aí voltava a não ter mais e ali se descobria depois se esquecia então a agricultura ela foi descoberta e esquecida na humanidade diversas vezes exatamente pela dificuldade que a gente tinha de registrar isso chamar as pessoas gente olha a partir de hoje não é mais assim porque a própria linguagem era muito rudimentar para você poder explicar e deixar para gerações futuras um legado de conhecimento acumulado mas de tanto esquece e lembra esquece e lembra esquece e lembra ela acabou se fixando e a partir de um certo momento para frente a agricultura passou a fazer parte do acervo de conhecimentos do homem na terra e nós então ingressamos numa nova etapa demorou demais para isso sabia? não foi em um ano que a gente fez isso essa transição de um período para o outro de sermos nômades para nos tornarmos sedentários demorou séculos para que o homem conseguisse alcançar isso ele perdeu e reencontrou esse conhecimento várias vezes nós estamos nesse momento segundo aquilo que a doutrina espírita diz num novo momento como esse em que a gente está nessa chamada transição em que a gente começa a experimentar a sentir algumas coisas do mundo novo mas ainda temos raízes no mundo velho nossa civilização possui muitos comportamentos que ainda são típicos de um passado e já temos ao mesmo tempo na mescla da nossa civilização comportamentos típicos de uma coisa que parece que está adiante do nosso tempo então quando no apocalipse se fala que é final dos tempos a gente até pode dizer que seria final dos tempos desde que a gente considere que esse final dos tempos é de um tempo específico para a abertura de um novo ciclo de uma nova história que terá outra que terá outra que terá outra porque o crescimento do homem e da mulher é infinito um segundo ponto que nós encontramos no texto do apocalipse é a questão especificamente da figura de satã o que diz o espiritismo sobre isso afinal de contas essa figura ela existe ou não existe como é que a gente pode dizer que ela não exista se nas reuniões mediúnicas até ela se manifesta e diz eu sou o satã e estou aqui vim fazer uma visita a vocês afinal existe ou não existe para a doutrina espírita a questão de seja chamado de satã ou de demônio demônio é uma palavra que vem do grego vem da palavra daimon do grego que significa meu tutor o espírito que me me orienta meu orientador espiritual meu daimon Sócrates quando se referia ao seu instrutor espiritual sempre dizia o meu daimon diz isso e aí de daimon a palavra se corrompeu para demônio e deixou de ser a figura que me acompanha para ser o meu perseguidor o meu perturbador então assim como shaitan que era o meu inimigo se tornou satã na pessoa de uma entidade diabólica também o demônio vem da palavra daimon que não tinha nada a ver em princípio com a questão negativa para a doutrina espírita nós não temos na base doutrinária nenhuma informação de que exista uma entidade devotada ao mal porque assim como apresenta o judaísmo Deus é um só e não tem ninguém para fazer oposição a ele não existe no dizer da doutrina espírita opositores à grandeza do criador o criador é um só e ninguém disputa com ele a organização e gestão do universo ele reina pleno e absolutamente agora existem entidades que são seus filhos que temporariamente temporariamente exatamente por acharem que a justiça de Deus é muito branda se arvoram na condição de juízes e colocam-se na condição de sentenciar os outros aquilo que acham certo ou errado e dizem eu sou o justiceiro você vai pagar por aquilo que você fez então você vai ser punido pelo pecado que você cometeu e muitas entidades no plano espiritual por um período maior ou menor que isso depende de cada um assumem para si a denominação de serem eu sou o próprio demônio eu sou o demônio sem na verdade assim o serem eles são na verdade espíritos assim como nós que enlouquecidos em função dos seus dramas fizeram a opção pelo ódio pela vingança pelo desamor como forma de estabelecer seus objetivos de vida essas entidades que assim se comportam elas possuem um um perigo muito grande quando elas encarnam em massa no planeta só que elas precisam reencarnar nós não podemos negar a esses espíritos o dom de renascerem mas eles não podem também vir porque se eles vieram eles atrapalham muito porque eles têm uma maneira de viver muito diferente eles estão muito fora das normas fora das regras não aceitam as coisas e aí diz a doutrina espírita que essas entidades vinculadas ao planeta terra que tem esse dado perfil elas ficam como que contidas e elas reencarnam de maneira muito esporádica pega um e coloca esse aqui diluído não pode reencarnar muito deles senão você desanda é como se você tivesse uma fervura e de repente você colocasse uma água fria nessa fervura não dá então você tem que colocar um pouquinho depois coloca outro pouquinho para ver se eles se encaixam e eles têm a oportunidade de melhorar o seu padrão de comportamento são muito violentos são muito agressivos são fora das normas não aceitam regras está difícil de dar mas essas entidades elas precisam reencarnar mas não podem reencarnar de uma vez só segundo as obras doutrinárias nós tivemos um momento em que nós tivemos um reencarne coletivo dessas entidades dizem os espíritos que isso teria acontecido no final da idade clássica início da idade média se nós bem lembrarmos nesse período havia no nosso planeta o império romano que regia de maneira hegemônica o império romano se tornou tão grande que o mar mediterrâneo ficou totalmente dentro do seu domínio e eles audaciosamente mudaram o nome do mar mediterrâneo para mar é nostrum ou seja mar nosso porque ele estava todo contido no império eles eram muito grandes e na organização do orbe o nosso governador planetário que nós chamamos de Jesus estabeleceu a necessidade de que esse império romano tinha que ser fracionado não era mais possível a humanidade caminhar com o império todo como um bloco único era preciso que houvesse as divisões das nações para que ele pudesse para que a humanidade pudesse progredir quem iria fazer oposição ao império romano todos os povos que tinham tentado tinham caído o império romano havia vencido praticamente todos os exércitos de um ponto ao outro e tinha tomado conta do mundo conhecido praticamente naquele período então no mundo espiritual decidiu-se pela reencarnação dessas entidades em outras palavras satã foi solto satã foi solto satã foi libertado e reencarnou na terra em massa quando chegaram aqui receberam um nome específico os povos bárbaros os ostrogodos os visigodos os unos os vândalos olha o nome os vândalos os vândalos eles não eram vândalos porque eles eram vândalos eles se chamavam de vândalos e foi por causa de serem como eram que nós hoje fulano é um vândalo daí dá para ter uma ideia de como era o povo vândalo os povos bárbaros tinham por hábito invadir as cidades saquear tudo o que elas tinham comer tudo o que elas produziam e depois que acabava eles iam para outra ou seja eles não plantavam não colhiam eles só saqueavam eles iam do saque porque era tão mais agradável não é você não precisa plantar você invade uma cidade mata um monte de gente pega todo o ouro que eles têm e vai para frente e aí você vai vivendo as custas dos outros como se de repente você não tivesse a necessidade de produzir nada então esses povos eles o império romano ficou apavorado porque não sabia lidar com eles eles eram loucos eles invadiam tudo quebravam tudo matavam todo mundo não tinham limites os hunos eram liderados por Átila o rei dos hunos que passou para a história de maneira claro que isso é um exagero mas ele era tão mal que aonde o cavalo dele pisava nem a grama nascia é um exagero é lógico mas era a imagem que se criou de Átila que ele era um perverso destruidor de tudo que existia o certo é que esses povos eles tinham uma característica muito interessante eles não se submetiam a regras eles não obedeciam comando nem liderança direita eles conseguiam ter porque a liderança se impunha pela força os seus líderes tinham que matar os que começavam a ser um pouco mais rebeldes a manter a disciplina porque eles eram desordeiros por natureza então eles atacavam tudo que tinha adoravam metais loucos por metais por peças metálicas usavam roupas e hábitos bizarros que se contrapunham a da sua civilização à época o certo é que com toda essa loucura dos bárbaros eles cumpriram parte do papel deles porque depois que eles foram embora o Império Romano ruiu ou seja, eles cumpriram esse papel à custa de muito sangue muita morte mas o Império Romano realmente foi destruído e eles conseguiram cumprir o papel e havia um segundo benefício que era o progresso individual de alguns deles porque quando reencarna essas entidades elas têm a chance de encontrar com experiências que modificam suas vidas e aqueles que são muito errados podem voltar só meio errados quer dizer já é um progresso no processo de crescimento do indivíduo mas o que diz o que dizem as obras espíritas é que assim que essas entidades eles retornaram eles pegaram essas entidades olha agora vocês vão ficar guardados aqui porque se vocês voltarem de novo vocês vão desandar a história da humanidade fiquem aqui guardadinhos e de tempos em tempos a gente escolhe um ou outro para reencarnar para não ficar muito tempo guardado mas em massa não tem mais foi só uma vez guardem aí e eles ficaram guardados mas o apocalipse diz que satã foi solto e que no final dos tempos satã iria ser solto de novo e as obras espíritas dizem que essas entidades elas já estão reencarnando em massa tá nós estamos no momento em que essas mesmas entidades reencarnaram novamente mas isso não aconteceu agora em 2015 não isso já vem acontecendo há muito tempo dizem os espíritos que desde 1950 começou a chegada dessas entidades vamos lembrar como era o mundo em 1950 o padre rezava a missa em latim de costa para as pessoas vocês não lembram porque não é da época de vocês mas eu lembro então o padre rezava a missa de costa para o público de frente para o altar e em latim ninguém entendia nada mas ele fazia desse jeito na casa a esposa chamava o marido de seu fulano lindo isso né seu fulano o senhor quer jantar seu fulano o senhor quer alguma coisa então era seu fulano na escola os professores tratavam os alunos na disciplina máxima palmatória né cadê a professora Vânia uma coisa linda bota os alunos o que que era uma sabatina no sábado reunia os alunos e aí a gente ia tomar a lição da tabuada errou a tabuada pegava uma palmada na mão que inchava a mão aí quando um errava dizia pro colega agora você vai lá e bata nele que você acertou e ele errou aí o coleguinha com dó do outro ia bater assim bem devagarinho aí a professora dizia não meu filho não é assim eu vou lhe ensinar como é que bate me dê sua mão e o pobrezinho que tinha acertado apanhava mais do que o que errou então era um modelo social muito diferente do nosso essas entidades chegaram e produziram uma revolução no planeta eles quebraram a estrutura social que a gente vivia primeira movimentação logo deles foi questionar o modelo social que a gente vivia e aí começaram a discutir não mas isso está errado isso não pode está errado isso não pode e aí nessa ruptura do processo muitos jovens que não eram necessariamente dessa leva se sentiram atraídos por essa mobilização e se juntaram ao grupo sem necessariamente serem do grupo dos retidos eles não eram desse grupo dos que ficavam tantos séculos guardados eram espíritos que vinham reencarnando normalmente mas diante daqueles convites que os outros faziam eles se sentiram atraídos e foram para essa mudança cabelos compridos não é reunidos em Woodstock droga sexo rock and roll uma coisa maravilhosa então era aquela revolução ninguém tem responsabilidade com nada eu vou abandonar a faculdade vou viver de fazer miçanga na praça tão lindo não é para que que eu vou ter que ter esse capitalismo então foi uma ruptura deixaram um prejuízo muito grande na sociedade mas trouxeram um lucro enorme também porque o padre tirou a batina e virou de frente que se ele não fizesse isso tirou a batina e virou de frente passou a falar em português criaram as comunidades eclesiais de base para ver se mantinha o povo na família mudou o conceito a partir de então pai e filho passou a se tratar com mais igualdade a relação homem e mulher foi alterada na escola foi tudo mudado não a professora não pode mais funcionar assim e nós entramos numa nova ordem social por quê porque esta geração cheia de conflitos e cheia de defeitos trouxe benefícios mas trouxe muitos malefícios também a liberdade sexual veio junto com isso daí nunca mais a nossa sociedade foi a mesma nunca mais junto com isso a proliferação das drogas que hoje está na raiz de todos os nossos males sociais a droga fomenta o crime fomenta a desagregação familiar fomenta a desestruturação do indivíduo e constrói esse modelo social perverso que nós conhecemos herança desse processo satã está solto só que não vieram todos de uma vez a cada etapa solta-se mais um pouquinho então agora nós estamos com mais uma leva solto que estão aí a gente liga o noticiário e diz meu Deus o que é que está acontecendo é mais uma leva que chegou que tem um perfil diferente agora o perfil é da violência da intolerância da da ação sem o menor critério com relação à vida humana então esse novo modelo que a gente está assistindo acontecer é um modelo que ainda é eco desse processo de libertação desse conjunto de entidades que estão vindo para a terra e aí a gente diz assim mas meu Deus por que fazer isso por que soltar esse povo justo agora que está tudo complicado por que que solta mas é é assim que tem que ser porque a libertação dessas entidades nessa época ela ela concorre para um duplo fim o primeiro fim é porque essas entidades precisam de uma oportunidade para renascer se o planeta progredir e elas não vierem elas vão encarnar onde vão ter que ir para outro canto então vamos dar uma chance para elas aqui vamos aproveitar só que é muita gente de uma vez só mas eles precisam vir é uma oportunidade são irmãos iguais a nós nós achamos eles o verdadeiro demônio é o satã é realmente é uma coisa que às vezes nos assusta mas é o modelo que a gente de certa maneira precisa conviver para vencer o mal que ainda existe dentro de nós então a primeira razão pela qual eles renascem é por eles mesmos pela oportunidade de progresso que essas entidades podem ter com a chance do renascimento e porque não vieram antes também porque antes se viesse perturbaria muito o progresso como está perto do fim eu estou colocando uma quantidade maior de entidades no finalzinho para poder eles aproveitarem antes que esse processo de transição se conclua e a segunda razão pela qual eles vêm é por nós não é por eles é porque essas entidades elas ajudam a cada um de nós a se definir se nós somos bons ou não diz o apocalipse assim e por ser abundante o mal o amor de muitos se esfriará então no final dos tempos o amor de muitos se esfriará porque você vai ver tanta coisa que vai abandonar o bem não vou fazer esse negócio não e no comecinho do apocalipse existem sete cartas mandadas para sete uma carta para cada igreja e a igreja de Laodiceia é uma igreja que estava assim sem grandes motivações o pessoal estava só tem uma palavra para definir que é que está no texto estava morno e aí o texto diz eu queria que tu fosse quente ou frio como tu és morno eu vou me tartiei da minha boca o morno é aquela pessoa que não se define efetivamente por nenhum lado das questões então essas entidades que reencarnam em fim de ciclo elas tem o condão de atrair para elas as pessoas que de alguma forma se sentem vinculadas a aquele modelo de comportamento então assim ah eu tenho muita vontade de fazer tal coisa eu não tenho coragem aí quando eu vejo tem um grupo que está fazendo eu vou enfiar nele vou me afiliar aí eu procuro na internet descubro onde é que é e me filio nesse grupo porque eu encontrei o grupo que tem eco naquilo que está dentro de mim ou seja esses movimentos eles ajudam a diferenciar as pessoas a separar na nossa sociedade o joio do trigo está tudo misturado aí eu coloco um monte de movimentos que nunca existiram na terra e as pessoas dizem olha eu gostei desse negócio esse negócio de Cruz Vermelha me interessou muito eu vou me filiar para trabalhar pela Cruz Vermelha o outro olha isso aqui é muito interessante olha esse grupo de intolerância como é bonito eu vou me filiar nesse grupo então você vai vendo as pessoas se filiando nos grupos saindo da indiferença ou seja os que são mornos vão se definir daí o que é que o mundo espiritual faz ele implanta esses grupos extremistas no planeta com o objetivo de saber quem são aqueles que se agradam que se filiam que se interessam por esse tipo de comportamento para que possam se diferenciar olha esse aqui pertence a essa classe esse se filiou para lá então é para facilitar a diferenciação e há indivíduos que quando veem determinadas expressões hoje da nossa sociedade atual dizem é isso mesmo tem que ser feito mesmo está certo outros dizem meu Deus isso é um absurdo então as pessoas vão se definindo nós vamos nos deslocando e encontrando as nossas posições dentro do planeta então a razão pela qual satã de certa maneira está entre nós é para garantir a nós esse processo de diferenciação dos indivíduos porque ele está misturado com a população está no meio de nós e nós temos que saber conviver com esse conjunto de ideologias altamente conflitantes que fazem parte da nossa história o terceiro ponto que o apocalipse levanta é referente aos cataclismos nossa como tem morte cai um um terremoto num canto mata um terço da população cai um um astro no mar mata mais um terço da população então existe muito muitos conflitos e a gente fica assim dizendo meu Deus então agora vai vai acontecer cada vez mais e aí é assim vai cair cada vez mais avião tá porque antes não tinha então não caía antes agora vai cair mais vai aumentar o número de linhas aéreas então por probabilidade vai cair mais é uma questão de probabilidade agora vulcão furacão tufão sempre teve não é de agora que existem isso aquela tsunami que aconteceu na ásia no dia 26 de dezembro de 2004 segundo os estudiosos foi a tsunami maior dos últimos 40 anos o que significa que há 40 anos atrás teve uma maior do que aquela porque ninguém soube porque ninguém morava lá então deu e por isso ficou só que agora o pessoal achou aquelas ilhas do pacífico maravilhosas para fazer hotel de turismo aquela coisa linda então vai todo mundo para aqueles lugares resultado quando tem uma tsunami você afeta um contingente enorme de pessoas mas o planeta ele está num processo natural de amadurecimento isso aí não tem jeito iludem-se aqueles dentre nós que acham que a terra é uma bolinha de terra que está rodando em volta do céu não é a terra ela tem uma lâmina muito fina endurecida e o núcleo dela que é a grande parte dela é lava incandescente Allan Kardec na obra A Gênese faz uma análise da questão da quantidade de lava no planeta e a camada grossa da terra e diz assim nós poderíamos comparar a camada da terra que endureceu como uma laranja de casca bem fina a casca fina da laranja é o que já está duro tudo que está dentro da laranja que faz o suco é lava incandescente então nós somos ainda um planeta em processo de construção nós estamos vivendo ainda o oitavo dia da criação não é que nós tivemos lá os os famosos seis dias Deus descansou no sétimo e agora nós estamos vivendo de lá para cá o oitavo que é essas acomodações essas essas coisas todas para que o planeta possa garantir o seu progresso e nessa acomodação em cima dessa lava incandescente existe as placas continentais chamadas de placas tectônicas elas se movimentam elas não estão presas elas nadam em cima dessa lava incandescente elas estão nadando e elas vão se deslocando devagarinho 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 e de repente elas vão e esbarram uma na outra quando uma esbarra na outra uma coisa simples só um esbarrãozinho de leve é o terremoto um terremoto nada mais é do que o esbarrão de uma placa na outra isso vai continuar acontecendo até terminar de resfriar meu Deus vão aí milhões de anos para isso acontecer furacão tufão terremoto seca maremoto tsunami não são indicativos indeléveis de final dos tempos analisando essa questão em o livro a gênese Kardec faz a seguinte observação que no final dos tempos apesar de existirem esses fenômenos naturais esses tufões maremotos etc os grandes problemas os grandes cataclismos que a humanidade iria viver no final dos tempos não eram cataclismos físicos eram cataclismos sociais observamos nós assim quando a gente vê aquele filme 2012 o mundo se acabando a gente fica meu Deus o mundo vai se acabar todo segundo aquilo que os espíritos dizem não é daquela forma que vai se dar o processo de transição da terra os maiores conflitos acontecerão no campo das ideias e não no campo físico os cataclismos vão acontecer furacões tufões maremotos sim vai continuar acontecendo mas o final dos tempos assim chamado são os conflitos das ideias em que haverá o encontro da antagonia dos pensamentos humanos eu vou encontrar de um lado alguém destruindo a Amazônia atrás de ouro rebentando com o meio ambiente fazendo enormes crateras naquele santuário e outros preocupados com o meio ambiente que você não pode desmatar cuidando das plantas fazendo reflorestamento e o outro destruindo vivendo no mesmo planeta no mesmo espaço às vezes numa mesma família eu tenho um que tem uma ideologia e o outro que tem outra daí na leitura que as obras espíritas nos permitem fazer é possível identificar que nesse terceiro ponto que o Apocalipse apresenta que é a questão dos cataclismos nós não podemos esperar cataclismos unicamente físicos mas temos que nos preparar para os cataclismos sociais e quem é que vai promover esses cataclismos sociais quem vai promover esses cataclismos são especificamente esse encontro dessas entidades que aqui chegam e que promovem uma convulsão social com a ordem estabelecida é como quando você tem um óleo bem quente numa frigideira e você joga água dentro e faz aquela confusão toda é exatamente isso que acontece você tem uma ordem que está aqui dentro e de repente você traz um conjunto de espíritos com um pensamento totalmente diferente para conviver no mesmo espaço então o conflito das ideias será cada vez mais frequente nesse período de transição o quarto ponto do Apocalipse diz respeito ao julgamento que haverá um julgamento em que se separará os bons dos maus os para a minha esquerda e para a minha direita o espiritismo tem uma maneira muito particular de entender essa questão e fala disso de uma maneira muito bela o espiritismo diz que existem da doutrina espírita apenas um julgamento que é o julgamento interno não existem juízes externos nós não temos em doutrina espírita sentenças feitas de fora para dentro em que a gente vai desencarnar alguém vai nos chamar e dizer fulano venha cá você pensa que eu não anotei o que você fez está aqui no livro da vida traga o livro dele olha só olha aqui lembra dessa data você lembra disso lembra daquilo e é curioso que a gente observa em algumas obras espíritas uma informação que eu procurei durante muito tempo a resposta do porquê isso acontecia mas a gente vê em muitas obras uma informação do tipo assim quando chega próximo da hora da morte o espírito enxerga passa toda a sua vida diante dos seus olhos eu sempre tive dúvida mas por que que isso acontece por que que será que está rebobinando para levar o filme e tal mas hoje o filme já é digital não pode ser mas por que é que por que que a vida passa diante dos olhos não são todos que dizem mas muitas entidades citam esse fenômeno que na hora da morte a vida passa rapidamente diante dos seus olhos eu fui encontrar a resposta disso numa obra de Divaldo Franco chamada Além da Morte assinada por Otília Gonçalves Otília Gonçalves uma diretora da mansão desencarnou e ela conta sobre a desencarnação dela que esse fenômeno acontece e ela explica por que aí eu encontrei a resposta e aí eu vou encurtar uns 20 anos de busca de vocês ela diz o seguinte quando se aproxima a hora da morte o espírito entra numa sensação de que ele vai ter que prestar conta do que ele fez a sensação professora Vânia é igual quando a gente entra na sala e diz prova surpresa o que fazem os alunos quando você diz prova surpresa eles pegam o caderno e começam a olhar desesperadamente como se ainda desse tempo de aprender alguma coisa não dá tempo de aprender mais nada mas eles folheiam tudo desesperadamente para ver se não tem como então na hora da morte o espírito ao ver se aproximar ele diz assim meu Deus agora não tem mais jeito e aí ele começa a rever para ele poder recapitular o que foi feito para encontrar boas respostas para as perguntas que ele mesmo poderá se fazer e lá no livro tem uma coisa assim bem curiosa ela diz que a vida dela então passou celeremente e quando chegava num ponto em que ela tinha tomado uma decisão indesejável parava e ela se via na cena e a opção que ela poderia ter tomado e que não tomou vinha à mente e depois seguia então de certa maneira é uma tentativa do espírito na prestação de conta desse processo não é preciso que ninguém nos julgue nós temos um juiz interno como diz a questão 621 de o livro dos espíritos que a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência daí quando o espírito desencarna ele leva essa lei dentro de si mesmo e ele vai se sentenciar se absolvendo ou não daí para o espiritismo não há necessidade de juízes externos que nos julguem olha você está quase absolvido você está quase culpado não o próprio espírito é que se autopune ou se autoabsolve é ele que determina a sua própria condenação então não existe segundo o que o espiritismo coloca um julgamento externo mas a gente vai encontrar em algumas obras espíritas julgamentos acontecendo no mundo espiritual como é que pode você pega lá o livro Libertação você pega o livro Nos Bastidores do Observatório tem julgamento lá como é que não tem se tem é porque aqueles ali não são da lei de Deus são determinadas entidades que se arvoram na condição de juízes e que entram num processo de julgar os outros sem que eles estejam de acordo com a lei de Deus porque na lei de Deus não precisa daquilo todo aquele aparato de julgamento que é feito nessas obras e em outras não é consentâneo com aquilo que a lei de Deus estabelece ou seja a lei de Deus não precisa de julgadores externos ela prescinde de julgamentos porque nós já levamos dentro de nós a nossa sentença de condenação ou de absolvição mas existe um fenômeno que se dá dentro desse processo que é o chamado fenômeno das migrações então quando se quer falar de julgamento o que está de fato querendo falar é sobre migração que os espíritos migram a migração deles eles chegam no planeta e eles saem do planeta eles migram chegando e eles migram saindo as migrações podem ser individuais em que os espíritos vêm individualmente chegando ao planeta ou saindo do planeta quando estão em condição bem mais evoluída que a média daquele orbe ou chegando no planeta quando eles estão vindo para aprender alguma coisa e retornar para o seu mundo de origem mas existem outros momentos em que as migrações são gerais ou migrações coletivas como Kardec apresenta no livro A Gênese ele diz que nos períodos de transição acontecem migrações de coletividades muito grandes que se deslocam do planeta nessas épocas e essas migrações elas não decorrem de juízos internos aí são juízos externos as entidades espirituais analisando a condição dos espíritos dizem vocês precisam ir para um outro local porque o planeta onde vocês estão já não oferece mais as lições que você precisa é como se uma série onde os alunos estão mudasse naquela mesma sala onde era o primeiro aninho agora vai funcionar o segundo ano e os alunos que não conseguiram se alfabetizar você diz vocês vão ter que sair daqui porque o que vai dar de conteúdo agora no segundo ano vocês não vão acompanhar não vai servir para vocês vocês tem que ir para o primeiro aninho lá então pega aquelas criancinhas de novo e leva para outra sala aqui não existe nenhum tipo de punição isso é um processo natural do aprendizado então eles vão permanecer durante um ano ali naquela sala e a professora tentando ensinar o processo de alfabetização e se o processo de ensino aprendizagem não tiver êxito como se esperava então essas entidades elas vão ser deslocadas para outro local onde elas vão continuar o seu natural processo evolutivo então existem as migrações daqueles que saem por esse motivo e existem as migrações daqueles que chegam para facilitar o processo de transição o espiritismo diz que a evolução dos orbes ela se dá por três razões ou vai ser com os homens sem os homens ou apesar dos homens com os homens significa o que? mais rápido e com a presença deles no processo de transição sem os homens significa eles não estão colaborando mas vai acontecer se eles não se mexem vamos chamar outros para fazerem o trabalho e dependendo de como eles se comportam eles podem permanecer ou não e quando é apesar dos homens a gente tira eles e bota outros vejam que isso é só com os homens as mulheres não estão citadas é porque é com os homens sem os homens ou apesar dos homens e com as mulheres que as mulheres não tem nem sem nem apesar porque elas estão sempre colaborando são sempre a favor não eu dou um dado para a gente o número de mulheres no Brasil é 52% o número de homens 48% tem mais mulheres do que homens no Brasil população carcerária do Brasil 95,5% é de homens 4,5% de mulheres então se eu tenho uma população carcerária tão pequena essas pessoas elas têm alguma coisa de muito especial então muito bem nosso planeta portanto nesse processo de transição que a gente vem atravessando ele vai enfrentar essa chegada e essa partida dessas entidades nesse processo de construção e aí eu deixo para o Simão para ele abordar especificamente a partida para esses outros mundos o quinto ponto que a gente tem dessa discussão do apocalipse é especificamente os processos referentes a uma nova terra a um novo mundo a um novo lugar que será aqui mesmo e como é que isso se processa como é que se constrói essa nova terra nesse lugar essa nova terra ela se constrói a partir daqueles que aqui permanecem aqueles que aqui ficam é que vão produzir essa nova realidade social porque se nós temos um conjunto de indivíduos que eu tenho aqui e eu entro num processo de transição e depois eu seleciono aqueles que deverão permanecer e os que deverão sair eu seleciono aqueles que estão mais aptos a construir uma nova realidade social daí esses que permanecem tem mais condição de fazer uma sociedade mais harmônica pela seleção que a gente acabou fazendo dentro dessa dinâmica resultado no planeta que entra em transição eu tenho quatro naipes de espíritos cursando nesse ambiente aí dentro o primeiro naipe que eu tenho é dos nativos que já estavam aqui esses estavam na terra e eles estão no processo de transição vendo as modificações acontecerem mas eles estão da terra qual o destino que eles podem ter eles podem permanecer ou eles podem não permanecer então esse primeiro grupo é o grupo daqueles que já vem historicamente encarnando e reencarnando regularmente no planeta essas entidades elas muitas delas estão num processo de adormecimento sem saber especificamente o que é que elas querem da vida se elas são se elas efetivamente são boas ou não é a essas entidades que aquelas outras vão chacoalhar para tirá-las da indiferença e do marasmo espiritual em que elas se encontram então esse é o primeiro naipe de espíritos que a gente tem o segundo naipe de espíritos que aparecem numa questão de transição são os chamados maus não tocados pelo bem são espíritos que estão aqui mas eles não estão tocados pelo bem eles sofrem da síndrome de Gabriela eu nasci assim eu sou mesmo assim e eu vou ser sempre assim então a síndrome de Gabriela ela é incompatível com o processo de evolução porque a gente não pode se congelar na maneira como nós somos e existem algumas entidades que absorvendo determinados padrões de comportamento elas se cristalizam ali e se tornam os maus não tocados pelo bem que o Simão depois vai tratar com mais vagar sobre a migração dessas entidades para mundos inferiores terceiro naipe de espíritos que comparecem num processo de transição são os bons quem são os bons os bons são espíritos que não eram daqui porque eu já sei que os maus não tocados pelo bem vão embora os nativos vão ter que se decidir e os bons são os que estão chegando são espíritos que vem para facilitar o processo da transição se for com os homens não precisa vir tantos se for sem os homens vai vir mais se for apesar dos homens vai vir um batalhão então assim é com os homens sem os homens ou apesar dos homens e quando esses bons chegam eles vêm exatamente para facilitar o processo aí eles trazem novas ideologias e criam movimentos catalisadores de ideias porque de repente os nativos não tem aquela ideia de criar uma bandeira para defender o meio ambiente para criar uma bandeira para defender a liberdade para lutar contra a escravidão para lutar contra a exploração mas esses tem então eles eles vêm movidos por esse sentimento e eles ficam indignados diante desse processo todo que a gente atravessa e eles começam até a criar movimentos e a trabalhar incansavelmente pela transformação porque eles não se conformam com a realidade social que o planeta apresenta esses são os bons falta um último grupo nós temos os nativos os maus os bons e o último grupo são os péssimos os péssimos são aqueles retidos que vieram naquela época e ficaram retidos durante um tempo agora eles estão de novo então é nesse caldeirão que as coisas se formam na mistura entre os bons os péssimos os maus e os nativos que tem que se decidir que a gente vai formar esse caldo de cultura para poder trabalhar a construção de uma nova realidade quando nós olhamos esse processo todo a gente diz assim e aí e eu e minha família nesse processo de transição porque nem todos de nós iremos receber entidades luminosas muitos de nós iremos receber entidades que estavam retidas nós poderemos sim nos nossos lares recebermos entidades superiores que vem para facilitar o processo de transformação a esses que recebem essas entidades a recomendação que as obras espíritas dão é que nós nos atenhamos ao processo educacional deles oferecendo as condições de construção sem exibi-los como troféus que a gente não diga olha isso aqui é meu filho fala de novo meu filho aí que você sabe de reencarnação diz de novo aí vai lá repete de novo aí a questão 630 do livro dos espíritos não adianta a gente querer exibir os filhos que são diferenciados como se eles fossem alguma coisa excepcional o melhor que nós temos a fazer é tratar com naturalidade dentro do movimento espírita existem alguns companheiros que tem assim uma sânia muito grande de investigar o passado e isso é muito ruim quando você tem uma criança diferenciada e você fica querendo investigar não mas o que foi aí vem essa aqui é fulana ela na outra encarnação nossa essa mulher foi uma pessoa importantíssima e aí de que adianta saber se nós tivéssemos que saber o passado a gente nascia sabendo gente se está oculto é porque tem algum bom propósito abrir as comportas daquilo que está fechado não é boa política então a gente tem que tratar as coisas com naturalidade se os filhos ainda jovens pequenos começam a falar de questões espirituais tratar com a maior naturalidade possível não tratar as questões espirituais com naturalidade é sinal de que nós não as entendemos plenamente porque elas são naturais é o mundo não é o mundo natural o mundo espiritual não é o mundo natural e primitivo então tratar com naturalidade sem que a gente crie falsas expectativas e crie em nós a ideia de que nossos filhos que são diferentes porque são lutadores por certos ideais não tenham defeitos podem ter defeitos também então a gente tem que estar pronto para trabalhar lapidando as imperfeições que eles possam ter mas ao mesmo tempo valorizando os aspectos positivos que eles possuam favorecer com que os seus ideais se transformem que os seus ideais cresçam é lógico que todos nós desejamos que nossos filhos prosperem profissionalmente que sejam profissionais destacados mas Emmanuel no livro A Era do Espírito disse que nem todos os filhos nasceram para serem doutores e alguns de nós temos que aceitar que alguns dos nossos filhos podem não seguir esse caminho porque o grande objetivo nosso como pais não é fazer filhos doutores é fazer homens de bem de que adianta eu construir uma pessoa que tem doutorado se ele é perverso se ele é mau se ele é intrigante melhor que ele tivesse então entre as duas opções que ele fizesse a opção por um padrão de comportamento melhor então quando nós recebemos essas entidades que são muito positivas o melhor a fazer em socorro delas é tratá-las com naturalidade sem dar a elas caráter de excepcionalidade às vezes vem com a mediunidade muito aflorada não tratar com excepcionalidade naturalidade e levar com que ela possa aproveitar ao máximo as potencialidades que tem na condução de ideais de movimentos que sejam positivos para o nosso mundo o duro é quando a gente recebe o reverso dessa medalha em que nós recebemos o nosso lar não as entidades que vieram para trabalhar pelo processo de regeneração do planeta mas por aqueles que a gente recebe em casa que estão tendo a última chance quando o apocalipse fala que satã estaria solto no final dos tempos uma perninha dele pode ter ido bater lá em casa e aí a gente tem que se preparar para essa questão porque eu posso ter um pendor que eu preciso observar desde o começo e não adianta você querer exorcizar a criança porque não vai resolver segundo aquilo que a doutrina espírita nos diz não existe nenhum processo prático material que exerça algum poder sobre os espíritos a única coisa que exerce poder sobre os espíritos é o amor então quando a gente tem algum filho que é mais difícil ame mais se dedique mais se aproxime mais esteja mais presente porque provavelmente ele vai exigir muito muito de você e é muito comum as pessoas dizerem assim ah, esse menino aí ele é assim por conta dos pais às vezes não é os pais não são os pais os culpados às vezes os pais se mobilizaram tudo que podiam o espírito trazia um pendor trazia uma uma ferida dentro de si que apesar de todos os esforços que foram feitos não conseguiu o objetivo e a criança enveredou por um caminho que não era o que se queria que ela seguisse isso ocorre com muita frequência o que a gente tem que fazer nessas oportunidades é não desistir desses que se transviam Emmanuel no livro O Consolador tem duas questões a questão 190 e 191 em que ele trata especificamente dos filhos rebeldes dos filhos difíceis em que ele fala que se você tem um filho que é difícil que é rebelde que a gente não abandone que a gente não exerça o nosso papel de pai rompendo os vínculos com ele você quer então você vai embora porque quando você abdica de tratar alguém de cuidar de alguém você está reforçando nele a sensação do desamor e no livro o Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem chamada os benefícios pagos com a ingratidão nessa mensagem os espíritos dizem o seguinte que quando alguém desiste de outro alguém aquele que sofreu o abandono ao chegar ao mundo espiritual diz a si mesmo eu segui por um caminho errado porque eu fui abandonado eu não fui amado por isso que eu saí do trilho porque se alguém tivesse me amado eu não teria abandonado a vida que eu poderia ter tido e aí com esse raciocínio ele acaba se justificando e não fazendo o trabalho de mudança que ele poderia fazer mas se nós não desistimos do outro e o que diz Emmanuel nessas duas questões de O Consolador que a gente não desista e que continue trabalhando mesmo não concordando com as opções do outro mas para que ele não se sinta abandonado e que por outro lado a gente se prepare para as dores amargas que nós iremos colher porque o mundo haverá de ensinar aos nossos filhos aquilo que nós não fomos capazes de fazer e aí a gente tem que se preparar para determinadas provas bastante duras que se seguem a esse processo nessas horas então é preciso que a gente se forre de coragem dupla porque na questão que fala sobre os benefícios pagos com ingratidão diz o seguinte se você não abandona o outro e você persevera com ele quando ele desencarna que ele observa o que ele não fez diante daquilo que ele recebeu ele se envergonha diante de si mesmo ele se entristece de não haver aproveitado o tempo como poderia ter feito o resultado disso é que o nosso apostar naquele que em princípio não vai dar frutos é a melhor estratégia para garantir a evolução dele porque isso é a mola propulsora do progresso dele ele vai se sentir cobrado em si mesmo porque o julgamento é de dentro para fora pelo investimento que foi feito e que ele não correspondeu e aí nós vamos observar os indivíduos lutando para tentar melhorar as suas vidas em função de resgatar suas consciências por aquilo que ele recebeu e que ele não soube dar valor os nossos lares hoje os lares espíritas tem condições muito grandes de receber essas entidades que vem trazer o progresso da humanidade mas se os nossos lares se abrirem para essas entidades quem vai abrir os lares para as entidades que estão em necessidade de socorro aonde vão renascer os espíritos desesperados que estão tendo uma última chance de encontrar na porta que se abre a oportunidade de permanecer no planeta que família terá a compreensão espiritual de entender que aquela entidade está vindo no final de um ciclo e que embora ela não corresponda às expectativas de educação que estão sendo dadas a encarnação é valiosa para ela para que ela não perca aquela chance extraordinária e que não vai se repetir dificilmente uma outra doutrina apresentará condições de acolhimento tão boas como aquela que a doutrina espírita pode oferecer é por essa razão que dentro dos nossos lares nós não devemos estranhar quando por alguma forma nesse período de transição nós observarmos a chegada na nossa família de alguns elementos que a gente acha que está destoando do processo essa pode ser a moeda com a qual nós nos comprometemos no nosso renascimento de sermos as testemunhas do movimento extraordinário que é o movimento da transformação da humanidade quantos espíritos gostariam de estar entre nós assistindo a transformação e a geração do mundo novo mas quantos teriam coragem de descer na terra diante de tantos conflitos quantos conflitos nós atravessamos todos os dias e quais dentre essas entidades teriam a coragem de dizer eu vou aceitar no meu lar um espírito problemático e difícil porque essa é a minha maneira de construir o mundo novo que eu acredito que vai ser feito daí a necessidade de nós cuidarmos desse processo e observarmos as nossas famílias como se elas fossem a universidade do espírito a oportunidade de nós resgatarmos aqueles que certamente muito poucos quereriam receber acolhamos de braços abertos portanto os filhos difíceis os filhos rebeldes que podem ser o grande trunfo nosso nesse grande processo de transformação porque fala-se muito da questão da responsabilidade que os pais têm que ter nesse processo mas muitas vezes as pessoas esquecem responsabilidade que os próprios filhos também têm nesse processo de transição é muito conveniente a gente de repente depositar na mão dos pais toda a responsabilidade de tudo isso mas os nossos jovens precisam assumir o timão das suas vidas e exercer o seu papel ainda mesmo diante de uma civilização tão conflituada tão enlouquecida como aquela que nós estamos enfrentando nos dias atuais é importante que os nossos jovens não descurem das responsabilidades que possuem e da necessidade que eles têm de exercer o papel efetivo de transformação nossa história é cheia de ídolos jovens que lutaram por ideais extraordinários hoje esses ídolos estão reencarnados em algum lugar outros no mundo espiritual lutando pela transformação da humanidade lutando pela melhoria do nosso planeta e apostando de que nós apesar das nossas imperfeições apesar de sermos os anjos das almas das asas rasgadas sujas quebradas que nós somos capazes de nos ajudarmos mutuamente e construirmos uma civilização Deus nunca desistirá desistirá de nós é preciso que nós não desistamos de nós mesmos que nós acreditemos que nós somos capazes de romper com os processos de loucura que hoje escravizam a nossa civilização nós não temos mais a escravização dos corpos como nós tínhamos no passado mas a escravização das almas é uma escravização ainda muito mais violenta que se transmuta que se transforma que assume várias formas estabelecendo o vínculo de escravização dos espíritos que nós precisamos libertar a nossa civilização possui uma responsabilidade muito grande com essas entidades que estão chegando e a juventude particularmente em função de ser entregue a ela as responsabilidades da condução do nosso destino daqui a mais 20, 30 anos a juventude que hoje vai nas casas espíritas e que participa é que vai estar no timão da condução da sociedade não digo só do movimento espírita mas serão os homens que exercerão o cargo público serão os homens que vão estar como profissionais liberais exercendo seus valores dentro da sociedade e é preciso que essa juventude assuma essa função de ser o elemento transformador que a nossa geração não conseguiu ser nós vamos passar o bastão para essa nova geração para que ela cumpra o seu papel efetivo de mudança do mundo em que nós vivemos para isso é preciso que nós estejamos atentos firmes e o movimento espírita a doutrina espírita acaba sendo um instrumento muito poderoso nesse processo de transformação por isso Miqueias é muito importante o trabalho que a gente faz com a juventude jovens extraordinários trabalharam no país pela nossa libertação e do lado de lá ainda continuam trabalhando para buscar a liberdade dos nossos povos professora Vânia nós temos alguns personagens muito importantes da nossa história nesse sentido e um deles era muito jovem quando já era engajado na sua época pelos ideais da libertação dos escravos o poeta baiano Castro Alves do lado de lá da vida ele continua lutando pela liberdade não mais dos corpos mas agora pela liberdade das almas escravizadas pela loucura dos vícios e através da mediunidade de Chico Xavier ele tem deixado páginas muito preciosas nesse sentido e aproveitando a oportunidade de hoje eu queria deixar uma página dele que é direcionada especificamente para a juventude nesses momentos de transição essa poesia ela está na obra Correio Fraterno e intitula-se Apelo à Mocidade Espírita Cristã Castro Alves através de Chico diz o seguinte Mocidade o Espiritismo mensagem de luz ao povo descortina o mundo novo guardado nas tuas mãos combate as sombras do abismo exalça o amor que te eleva desata os grilhões da treva da moderna escravidão ausculta o horror do orbe aflito nos campos de toda a terra vagueia o dragão da guerra em tremenda saturnal vem das angústias do Egito dos tormentos da caldeia empanando o sol da ideia brandindo clava infernal ergueu sobre a síria forte o chamejante estandarte espalhando por toda parte incêndio devastador a Pérsia trouxe ruína e morte da Grécia extinguiu a vida deixando Roma caída num lago de sangue e dor mas além do monstro hirsuto que nos recorda a caverna a ignorância governa prostíbulos e canhões a preguiça vive de luto ódio torvo prevalece nos males de toda espécie enlouquecendo milhões negro negro vício multiforme que de púrpura se veste atormenta mais que a peste mendigos ministros reis mas a verdade não dorme e cavando um sulco profundo desdobrará sobre o mundo novos tempos novas leis juventude a nova era já resplende no horizonte abre os braços ergue a fronte no serviço varonil ama crê trabalha e espera proclama a fé que te invade cantando a fraternidade aos claros céus do Brasil soldados do Cristo Augusto tercemos armas da crença detendo por recompensa o dom divino de amar o salvador brando e justo para as glórias do porvir elege a senha servir e manda a vida marchar sigamos vanguarda fora de coração descoberto contemplando de mais perto a fonte da eterna luz acendamos nova aurora na noite que invade o templo seguindo o sublime exemplo do mestre sábio da cruz combatem ao vosso lado sem fuzis conquistadores espíritos benfeitores buscando a paz do amanhã eilos voltam de outros astros sofreram trezentos anos nos circos da fé cristã trazem fugidas bandeiras entoam hinos felizes bendizendo cicatrizes santificar dos heróis serviram a Deus de rastros hoje em outros astros são sóis que brilham em outros sóis mocidade o espiritismo é mensagem de luz ao povo descortina o mundo novo guardado nas tuas mãos combate as sombras do abismo exalça o amor que te eleva e desata os grilhões da treva da moderna escravidão aplausos Obrigada.